Ooooooh! Não vejo esse. Tem 10 metros contra o Sinome anos. 20kg. Sim, 2.30kg. Sabia este gajo? Que é do Neo Tokyo. O nosso nível preferido. Olha que interessante o hashtag ruins. Neo Tokyo é o pior. Em arte temos que fazer um puzzle difícil. É só meter as caras iguais? Sim, mas como é que consegui ser um escuridinho? Também consigas passar a porcaria do Neo Tokyo. Só que estou de bodega. Olha o monstro, pai. Onde é cá, o palhaço? Sou eu. É a minha amiga. Costumo estar assim sozinho. Isto é só com fogo? Acho que bem. Bodega. Quer dizer... Porque eu já estou forte, tenho sweaters, trinhas... E eu estou lendo agora. Um bocadinho mais contentes. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer 20kg. Esta foda eu. Mal por instante o medo. Apesar... Preciso de apanhar alguma coisa. Ah, sei o que faço. E não vejo nada? Pô, tem que andar pequeno ali hoje. Tem que andar pequeno. Não vejo nada, hein. Aí, apometa o senome do caraças. Um é só bocadinho. Que tarde é? 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 Será que não apanhamos as águas? Ah, boa. Tá. 10. 10. Vou ficar com os planejadores deles. Mas não se veem. Eu não sei. Mas não sei. Mas não sei. Não sei. Não sei. Não sou o que ela se tem Ou fica depois de ficar a ardera que eu consigo ficar normal? Não sei como Como é que é possível? Eu não conheço a bugila Se não é ela Já não consigo Não consigo Isto é bem podre sim Tem que haver outra arma tipo secreta para ai não sei Não vou conseguir ganhar Ah não falta uma moção Não Vou partir Entra O que é que é que é que é que é muito bom